E aí, espero que vocês tenham gostado da palestra do Ian, que eu acabei não podendo assistir, porque eu fiquei correndo de lado para o outro para ver se eu conseguia o carregador do laptop dele. Falar mais assim, não é isso? Para todo mundo poder ouvir, é isso? Beleza. Então tá bom. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos falar aqui agora sobre Java Livre. Daqui a pouco vocês vão ver o Java Li andando por aí, tá certo? Mas é o nosso mascote do esforço do Java Livre, que é um esforço que a gente fez aqui no Brasil há bastante tempo. E agora, com a liberação da marca virtual Java, através do projeto OpenJDK, nós vamos estar falando aqui então o que é o OpenJDK, como funciona, como você pode se envolver. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Fabiana Nardon, que faz parte do board do projeto OpenJDK. Ou seja, ela é uma das cinco diretoras mundiais do projeto OpenJDK e está ajudando a definir aí o caminho a ser seguido pelo projeto. Tá certo? Então, com vocês, Fabiana Nardon. Bom, aproveitando, eu acho que na verdade melhor do que eu para falar sobre o OpenJDK é o Bruno, que para quem não conhece ele é o Java Man. Ele é a primeira pessoa que trabalhou com Java no Brasil e é considerado por todo mundo como uma das pessoas que foi mais responsável pelo fato do Java ter se tornado OpenSource. Então, o projeto Javali, ele foi um dos fundadores. Esse boneco do Javali que vai aparecer por aí foi ele que inventou e outras coisas mais. Então, acho que... Vamos ver se a gente consegue contar um pouquinho de como é que foi essa história. Bom, primeira pergunta. Quem programa em Java aqui? Ok. Quem conhece Java aqui? Já ouviu falar? Bom, se você não ouviu falar em Java ainda, provavelmente você esteve passando um tempo em outro planeta e algum planeta que não usa Java, o que é difícil, porque a maioria dos planetas usam Java. Mas, tudo bem. Java é uma linguagem de programação, mas além de ser uma linguagem de programação, ela também é uma tecnologia que hoje em dia é gigantesca. Você tem várias frameworks e outras tecnologias usando Java, tecnologias que rodam o telefone celular, o imposto de renda brasileiro. Tem várias aplicações aí que vocês devem ter visto esse loginho do Java em algum lugar. Mas a gente resolveu fazer aqui uma linha do tempo para mostrar para vocês como é que foi a história do Java. O Java foi criado oficialmente em 1995, embora antes de 1995 ele já existisse como linguagens experimentais dentro da Sun Microsystems. Ele se chamava Oak, antes, tem uma história antiga sobre isso, mas ele se tornou Java oficialmente em 1995. Em 1996 foi lançado o primeiro JDK, o Java Development Kit, versão 1.0, que foi quando as pessoas começaram a usar mais seriamente o Java. Em 1997 já surgiu o Java Card, que era uma API feita em Java para funcionar em cartõezinhos como esses que tem dentro do celular. O cartão do celular que você tem, esse SIM Card, ele roda Java Card. Quer dizer, tem uma API que é a linguagem Java mais simplificada, bem mais simplificada, para funcionar naquilo ali. Antigamente o Bruno até tinha um anel que rodava Java, que rodava, tem ainda, que era o Java Ring. Então eles começaram a colocar Java em vários dispositivos cada vez menores. Em 1998 aconteceu uma coisa muito importante, que foi formalizado o JCP. O JCP é o processo que a comunidade usa para criar as novas APIs do Java. Então o Java deixou de ser uma linguagem que era definida só pela SAM e passou a ser uma linguagem cujas APIs e tudo era discutido por uma comunidade, controlada por esse órgão chamado JCP, que é um órgão que todo mundo pode participar. Vocês podem participar mesmo não sendo funcionários da SAM. Mesmo porque hoje em dia ser funcionário da SAM é praticamente impossível. Agora virou Oracle. Em 1999 o código fonte do Java, Java 2, foi distribuído, mas ele ainda não era open source. Quer dizer, o código estava lá, todo mundo podia ver, mas você não podia mexer nele. Ele não tinha uma licença open source, ele era apenas visível, distribuído. O Java foi crescendo e em 2000 a gente atingiu a marca de 400 grupos de usuários Java. Essa foi uma grande diferença da linguagem Java para as outras linguagens, porque à medida que os desenvolvedores começaram a se organizar e formar comunidades, eles começaram a influenciar muito o futuro da linguagem e o que acontecia com essa tecnologia. Em 2002 se atingiu a marca de 2 milhões de downloads de uma tecnologia super importante, que é o Java 2 EE, que agora se chama Java EE, que é a versão Enterprise do Java, que tinha JB e uma série de tecnologias que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas que são usadas na maioria das grandes aplicações comerciais que existem no mundo hoje. Em 2004 surgiu o Java 5, que teve uma série de funcionalidades super importantes. Em 2005 o Java atingiu a marca de 4 milhões e meio de desenvolvedores, que se tornou a linguagem mais usada no mundo. Em 2006 foi anunciado que o Java se tornaria open source. Isso foi anunciado no Java One, que é o maior evento de Java do mundo, um evento que tradicionalmente reúne entre 8 mil, já chegou a ter 20 mil pessoas. É um evento que acontece todo ano em São Francisco. Existia muita especulação se o Java One ia continuar ou não, desde que a Oracle comprou a Sun. E há mais ou menos uma hora atrás foi anunciado que vai ter um Java One em 2010, mas ele vai ser junto com o Oracle Open World. Então ele deve ser um evento menor do que foi nos outros anos. A gente vai ter que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas enfim, em 2006 foi anunciado que o Java se tornaria open source. e o Java se tornou open source mesmo só no começo de 2007. Foi publicado com a licença GPL e a partir daí todo mundo podia participar do Java. Essa é um pouco da história que a gente vai contar daqui para frente. Em 2009, o último capítulo dessa história, a ação foi comprada pela Oracle e agora em 2010 o negócio foi oficialmente fechado. Isso deve trazer algumas mudanças para a linguagem, ou para a tecnologia, mas a gente vai ter que esperar o que acontece agora. Bom, o que aconteceu no Brasil nesse mesmo tempo? Bom, em 2005, em 1995, o fato mais relevante que aconteceu para o Java no Brasil foi que o Bruno aprendeu Java. O Bruno era um estagiário ainda dentro da Sun Microsystems, ouviu falar dessa linguagem chamada Java, se interessou e começou a mexer com isso. Como ele era a única pessoa que trabalhava com Java dentro da Sun, ele logo foi conhecido como Java Man. E mais tarde, o Bruno ficou conhecido como Brazilian Java Man no exterior, porque em todos os Java Ones ele sempre vai com uma capa do Brasil nas costas. e muita gente lá nos Estados Unidos acha que o Bruno é um super-herói brasileiro. Já ouvi essa história lá. Mas é só uma pessoa normal que aprendeu Java em 1995. Em 1996, aconteceu uma coisa muito importante no Brasil. O Banco do Brasil resolveu fazer um treinamento em massa para um monte de gente, quantas pessoas eram? Para 200 pessoas, e começar a adotar Java oficialmente. Isso foi um marco importante, porque no momento que o Banco do Brasil disse, eu vou começar a treinar o pessoal em Java e vou adotar Java, o mercado brasileiro começou a prestar mais atenção no Java como uma tecnologia de futuro. Em 1997, eu tinha terminado meu mestrado lá em Porto Alegre, e chegou um alemão maluco na universidade e disse, eu vou dar um curso de Java grátis para quem quiser ganhar créditos extras. Aí eu pensei, nossa, vou lá, crédito extra. O curso era completamente maluco, mas eu achei Java muito legal. E a partir de 1997, eu comecei a trabalhar com isso também. Depois, acabei vindo para São Paulo e até hoje eu trabalho com Java. Em 1998, foi fundado o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas talvez um dos primeiros grupos de usuários do Brasil, o DFJUG, que é o grupo de usuários Java de Brasília. E logo em 1999, foi fundado o SolJava. SolJava é hoje o maior grupo de usuários Java do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Em 2000, já a linguagem foi, a Java foi escolhida a linguagem do ano numa pesquisa da Info, e ela tem sido escolhida como linguagem do ano por vários anos seguidos. Em 2002, aconteceu uma coisa importante, que o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, foi lançado, e ele era feito com o sistema de mensageria, feito em Java também. Não sei se é a maior aplicação em Java do mundo, mas com certeza é uma das maiores. Em 2004, foi lançada a primeira versão do Imposto de Renda, pessoa física, feita em Java. Até então, se tinha uma versão só em Delphi, então só usuários Windows que conseguiam rodar o sistema do Imposto de Renda. Em 2004, foi lançada a primeira versão em Java, e aí pessoas que usavam Macintosh, Linux, começaram a poder usar o Java também. Em 2005, aconteceu uma coisa muito importante, que foi que o Brasil ganhou um Duke's Choice Award. O Duke's Choice Award é o prêmio mais importante que existe na comunidade Java, é um prêmio internacional, que é dado no Java One. E esse prêmio foi dado para o Sistema de Saúde de São Paulo, que foi feito todo em Java, e foi na época considerada a maior aplicação Java EE do mundo. Teve vários artigos publicados, tudo. Mais recentemente, a Fundação Bill & Melinda Gates veio para o Brasil fazer um estudo sobre essa aplicação, e inclusive deu uma verba para só estudar a experiência da construção dessa aplicação, para replicar isso em outros países do mundo. Então, é interessante a fundação do Bill Gates estudando uma solução em Java. Em 2006, se começou a fazer a tradução das APIs do Java para português, numa iniciativa também do Sol Java, dos grupos de usuário, e se começou a ter toda a parte do OpenJDK em português também. Nesse mesmo ano, Jonathan Schwartz, que era então o presidente da Sun, se encontrou com o Lula, com o presidente Lula, e publicou um artigo dizendo que o Brasil era um exemplo para todos os outros países pela sua adoção de open source. Depois disso, saíram boatos dizendo que o Java virou open source por pressão do governo brasileiro, ou por causa do Brasil, que até hoje a gente não sabe se é verdade ou não, mas com certeza teve alguma influência. Em 2007, o sistema do imposto de renda brasileiro ganhou também um Duke's Choice Award. O Brasil, na verdade, já tem três Duke's Choice Awards, talvez seja o país fora dos Estados Unidos que mais Duke's Choice Award ganhou no mundo. e o Brasil também se tornou parte do board do OpenJDK quando o Java se tornou open source. Em 2009, a gente teve a primeira versão do sistema de imposto de renda só em Java. Não existe mais a versão em Delphi agora. Se a gente pensar em Java no Brasil, o Java ainda domina o mercado de desenvolvimento brasileiro. Todos os grandes desenvolvimentos bancários ultimamente têm sido feitos em Java. A maioria dos programadores hoje no Brasil trabalha com Java também. Os maiores sistemas do governo brasileiro são todos feitos em Java. Então, a gente pode dizer que o Brasil é um país hoje que é dependente de Java. Se Java desaparecesse por algum motivo, a gente teria sérios problemas de fazer o próprio país funcionar. Grandes sistemas bancários rodam em Java, sistemas governamentais rodam em Java, sistemas de saúde rodam em Java. O maior grupo de usuários Java do mundo é brasileiro, que é o SolJava, e o segundo maior, que é o DFJUG, também é brasileiro. Dependendo do ano, a contagem de participantes, o DFJUG é maior que o SolJava e vice-versa. E o Brasil é visto internacionalmente como o país do Java. Quando você vai para fora, conversa com desenvolvedores, todo mundo diz, ah, no Brasil todo mundo usa Java, né? E além de lembrarem do futebol, nem todo mundo lembra. Se você vai para os Estados Unidos, nem todo mundo lembra do futebol. Carnaval, todo mundo lembra. E Java? Bom, agora, quando o Java se tornou open source, surgiu um projeto chamado OpenJDK, que é o kit de desenvolvimento Java aberto, com software livre. Esse projeto, o que é? É a união de todas as bibliotecas do Java, publicadas na internet. Existe um site, que eu não sei se eu tenho aqui, que colocou tudo isso como open source. e onde você tem todo o suporte, você tem acesso à comunidade, você começa, a comunidade pode começar a construir o código do Java e começar a colaborar e fazer comites e tudo mais. Então, o Java se tornou oficialmente open source. A licença é a GPL versão 2, tá? Existe um negócio chamado Class Path Exception, que é o seguinte, você tem linguagem, você sabe que a licença é a GPL, tudo que você faz com aplicações que são GPL, elas têm que ser GPL também, né? Esse é um problema dessa licença para alguns. No entanto, essa Class Path Exception é uma adição que tem a licença que permite que você use bibliotecas Java. Deixa o pessoal passar. Ok, vamos lá. Então, permite que você use bibliotecas do Java sem que a sua aplicação precise ser GPL também. Então, isso permite que você use o Java em aplicações comerciais. O mais interessante é que nem todo mundo sabe que o OpenJDK não é o mesmo JDK que você faz download no site da SAM. A maioria das pessoas, quando quer usar a máquina virtual Java, vai no site da SAM e faz download do JDK compilado que existe lá. O OpenJDK é uma distribuição que não é a mesma, aquela da SAM, mas é o mesmo código-fonte e que funciona também, só que é a versão livre desse JDK. Uma coisa bem interessante do OpenJDK é que ele permite, ele busca contribuições. Então, se você entrar lá, não é difícil você participar. Você pode tanto participar com o programador, como você pode participar fazendo coisas, se você acha que não tem condições de conhecer o Java o suficiente para programar, você pode contribuir de outras formas. Você pode contribuir traduzindo documentação, você pode contribuir respondendo perguntas nos fóruns, você pode contribuir só participando e falando, fazendo o que você achar que é interessante. E com isso, a comunidade em torno do OpenJDK está crescendo cada vez mais. A adoção do OpenJDK está cada vez maior. Até agora não se tem forks do OpenJDK, quer dizer, você consegue usar o próprio JDK. Não é muito legal quando você faz um fork, porque você começa a ter dispersão, o esforço começa a ficar dispersado, algumas pessoas se concentram mais em uma parte, outras em outra parte. Então, é legal você ter a distribuição sem forks. Você já tem o OpenJDK 6, está sendo feito agora o OpenJDK 7, que é a próxima versão. Vou deixar o Bruno explicar esse slide da genealogia. Bem, pessoal, então, basicamente, o projeto OpenJDK é a marca virtual Java livre, como a Fabiana já falou, sobre a licença GPL, que é a licença mais conhecida no mundo do software livre. Portanto, a gente tem a certeza e a tranquilidade de que tudo que faz parte da marca virtual Java está efetivamente como software livre. A Fabi colocou uma coisa um pouquinho antes, que ela colocou, o que é super importante, que é o seguinte, hoje, por causa de tudo que ela já falou, dos projetos que tem, do uso de Java dentro do governo, do uso de Java dentro das empresas, ela falou muito de empresas do governo, mas as empresas privadas também usam Java pesadamente, grandes bancos, grandes empresas, pequenas empresas também, Java é ensinado nas universidades brasileiras. Então, hoje, o Brasil, de fato, é, como a Fabi colocou muito bem, que o Brasil é dependente da tecnologia Java. Então, nós, como um país, não devemos depender de um produto, de uma empresa. A gente não pode depender de, do mesmo jeito que a gente depende de outras coisas, que eu não vou citar aqui, mas acho que todo mundo sabe aqui alguns, para nós, como um país, é importante que a gente tenha controle, que a gente possa, se precisar, ter controle da nossa tecnologia. É importante que os nossos desenvolvedores possam participar daquilo que a gente usa tão pesadamente. Então, o OpenJDK, sendo efetivamente livre, sobre a licença GPL, permite com o quê? Permite com que as universidades brasileiras aprendam e participem do projeto, permite com que as empresas brasileiras invistam no futuro da tecnologia Java, permite com que a gente decida qual é a melhor maneira de usar Java. Certo? Então, só que aí, quando a gente fala de tudo isso, tudo bem, é importante, então agora o projeto OpenJDK existe, então beleza, Java é livre, então a gente nunca mais precisa pensar no projeto OpenJDK, isso não é verdade. Por quê? O que acontece? Como é que foi mais ou menos a história? A Sun lançou, em algum momento no passado, o JDK 6, a versão 6 da marca virtual Java. E obviamente a gente sabe, que nenhum projeto de software acaba. Certo? Saiu a versão 6, no dia seguinte da versão 6, o pessoal já estava trabalhando no que seria no futuro a versão 7. Certo? Então o pessoal começou lá, a versão, o build 0.1, build 0.2, o build 0.3, etc., do que seria no futuro a versão 7 de Java. Em algum momento, lá no, mais ou menos no build 10, está certo? esse código fonte aqui foi liberado como OpenJDK. Então esse código fonte aqui foi liberado como software livre. Então não foi liberado o JDK 6, que a maior parte das pessoas está usando hoje, foi liberado o que seria o futuro JDK 7. E aí, só que tem um detalhe, 4% da marca virtual Java, a Sun não conseguiu comprar os direitos do código fonte. Era desenvolvido por outras empresas, ela comprou de muita gente, os direitos, mas 4% ela não conseguiu comprar os direitos. Então, o que foi liberado aqui no build 10, foi 96% do código fonte da marca virtual Java. Está certo? E o pessoal continuou o quê? Começou a adicionar as partes que faltavam, aqueles 4% que faltavam. E começou a se desenvolver, build 11, build 12, etc. Só que todo mundo estava usando o quê? O JDK 6. Ninguém queria usar o futuro 7. O futuro 7 ainda nem foi definido exatamente como é que ele é. Então, o que o pessoal fez? Falou assim, espera aí, a gente vai pegar o código do futuro 7 e transformar ele no 6. ou seja, tirar tudo aquilo que não é 7, está certo? E transformar de volta no JDK 6. E aí, por isso que surgiu o OpenJDK 6. E, obviamente, continua a evolução ali do JDK 7. Então, eu estou dizendo tudo isso aqui, por quê? Só de olhar esse gráfico aqui, dá para você perceber que a máquina virtual Java 6, que você faz o download hoje do site da Sun, não é exatamente bit por bit o OpenJDK que você baixa como software livre. Por que isso é algo que a gente precisa pensar? Porque se nós, como país, estamos efetivamente adotando software livre, se nós, como país, queremos ter a liberdade de poder evoluir a tecnologia que a gente usa, a gente não pode ficar usando somente a máquina virtual Java proprietária. A gente, como país, o Banco do Brasil, que a Fabi citou, o Serpro, o Bradesco, está certo? A Summa, a empresa que eu trabalhei no passado, a Zilix, fugiu o nome rápido, a Zilix que a Fabi trabalha, está certo? As suas empresas, todos nós, precisamos entender essa diferença e saber que a gente precisa usar o OpenJDK. Usar para quê? Para saber se ele é estável, para saber se aqueles códigos que são diferentes atrapalham alguma coisa, para saber se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar de performance, certo? É importante que a gente use o OpenJDK. Então, deixa eu falar rapidamente aqui sobre os projetos. A Fabi falou do OpenJDK 6, que eu citei ali também, para vocês entenderem como é que ele é. O OpenJDK 7 é o futuro de Java. Ah, volta naquele gráfico. Não, volta. Uma coisa interessante, por que o OpenJDK é o futuro de Java? Pelo seguinte, o JDK 6 continua sendo evoluído. Para quê? Para resolver bug, para resolver segurança. Então, você tem lá update 1, update 2, update 3, tudo isso aqui ainda é dentro do ambiente do Java proprietário. Só que, não existe hoje nenhum engenheiro da ação, ou qualquer outro, trabalhando no o OpenJDK 7, não livre. Ou seja, não existe um projeto fechado do Java 7. O único projeto que existe, a evolução de Java, é o OpenJDK 7 ali em cima. portanto, qualquer evolução que venha na marca virtual Java vai vir do projeto open source. O que dá a todos nós uma chance única de participar efetivamente na evolução da tecnologia que a gente usa. Certo? Por quê? Porque é aí que está evoluindo a versão de Java. Então, o que é o OpenJDK 7? É exatamente isso. São experiências, são iniciativas, são um monte de desenvolvedores trabalhando para o que a gente pode fazer para melhorar a tecnologia Java. Certo? O OpenJDK 7, calma Fabi, o OpenJDK 7 vai ser o futuro JDK 7 quando ele for lançado em algum momento futuro. Olha o Gnu ali. E aí Gnu? Beleza? Quem é que participa do OpenJDK hoje? Uma lista bastante grande de desenvolvedores fazem parte hoje do projeto da marca virtual Java. Você pode ser um desses carinhas aqui. É só querer. É certo? É só estar disposto a participar, se envolver no projeto. Se você está na universidade, por exemplo, envolver a sua universidade. Se você está em uma empresa, envolver a sua empresa. Se você é um desenvolvedor independente, participar do projeto. Basta você querer. Esses desenvolvedores todos aqui começaram assim. Eu quero participar e começar a se envolver para participar do projeto. Uma coisa interessante é que ao participar dessa lista aqui, você está conhecendo, tendo contatos diários com os principais desenvolvedores de Java do mundo. Porque esses são os caras que estão criando a máquina virtual Java, propriamente dito. o que está embaixo de qualquer aplicação Java. É uma comunidade bem diversa. Tão desenvolvedores individuais, por exemplo, como esses quatro caras aqui, são os caras que fazem um porte para o novo sistema operacional, para o BSD. Certo? São desenvolvedores individuais, não tem nenhuma empresa associada. Estão fazendo porque acham importante. Também tem muita gente da academia, das universidades, portanto, a sua universidade podia estar participando aqui. por exemplo, esses dois caras aqui são de uma universidade e eles criaram o Type Annotations, que é um projeto, certo? Para mudar a linguagem Java, propriamente dita, para incluir anotações de tipo na linguagem Java e que vai ser incluída em Java por causa do trabalho desses caras no OpenJDK. vários contribuidores corporativos, por exemplo, tanto a SAM, que obviamente, que é o maior parte dos engenheiros da SAM, Red Hat, a Google, a AMD, várias outras empresas participam hoje da evolução do projeto OpenJDK. Você pode pegar a sua empresa e convencer a sua empresa a participar do projeto. Você fala assim, para que a minha empresa está interessada na marca virtual Java? É uma boa pergunta, certo? Por que eu vou me interessar? Você imagina, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que está aqui fora, inclusive. A Caixa Econômica Federal tem sistemas gigantescos desenvolvidos em Java. Banco do Brasil também está aqui fora. Banco do Brasil tem sistemas enormes de home banking, outros sistemas internos, sistemas de comunicação internos desenvolvidos em cima de Java. O que acontece se existe um problema na máquina virtual? Está certo? E a Caixa Econômica Federal, por exemplo, não consegue escalar a aplicação de loterias, que é toda escrita em Java, tanto do lado do servidor quanto do lado do client, totalmente em Java. E a Caixa Econômica Federal não consegue colocar mais uma, mais duas, mais cem lotéricas no Brasil, porque a máquina virtual Java não aguenta. O que a Caixa Econômica vai fazer? Vai ficar parada esperando algum dia a SAM ou a Oracle, ou sei lá quem, ou a Red Hat, ou a Google, ou sei lá quem, corrigir aquele problema? Ou ela pode pegar os próprios engenheiros dela e falar assim, meu, nós vamos corrigir na minha versão que está aqui, porque eu preciso que essa máquina virtual seja melhor. Por isso que é importante as empresas participarem. O Google, por exemplo, participa, por quê? Porque uma boa parte da solução de cloud da Google roda em cima da máquina virtual Java. Você programa para o cloud do Google com Java. Então, é a máquina virtual Java que está por trás do cloud do Google. E aí? Se der algum problema, você acha que a Google vai esperar a SAM ir lá resolver o problema? Não, eles vão atrás para conseguir resolver. Por isso que a Google investe no MySQL, investe em tantos outros projetos importantes. Por isso que as nossas empresas, por isso que o Brasil precisa participar do projeto. Porque, afinal de contas, se acontecer alguma coisa com a máquina virtual, somos todos nós aqui que vamos sofrer. Somos todos nós que vamos ter problemas. Está certo? Qual que é a sua... Você quer falar da situação da comunidade? Não. Falo eu. Bom, só falando sobre a situação da comunidade. uma série de sites aqui onde vocês conseguem ver quem é que está participando do OpenJDK. Primeiro, quem são os committers? Todo mundo sabe o que é um committer? Committers são aqueles que têm autorização para mudar o código e fazer um commit. Quer dizer, pegar e mandar esse código para o repositório de código-fonte lá da máquina virtual. Então, a lista de committers, se vocês entrarem aqui, nesse site, vocês conseguem ver todo mundo que hoje tem autorização para fazer commit no OpenJDK. Isso. Total, hoje, tem 165 pessoas no mundo. Algumas trabalham para a SAM e 38 não trabalham para a SAM, dessas 165. Quer dizer, já é um número bem significativo e está aumentando. Existe gente que acha que no futuro o maior committer do OpenJDK vai ser o Google e não a SAM. Não sei. mas eles têm crescido muito. Então, já se tem 23% dos committers do OpenJDK que não são funcionários da SAM. Já faz um ano. Eu tenho uma novidade importante. A partir de hoje, 100% dos committers não são mais da SAM, porque hoje a Oracle está assumindo a SAM, não é isso? Então, vamos lá. Voltando, 23% dos committers são fora da Oracle. hoje é uma outra empresa que controla esses desenvolvedores. O OpenJDK já tem um ano de repositório Mercurial. Não sei se vocês usam repositórios de código fonte. Provavelmente, se vocês usam, vocês devem usar o CVS ou o Subversion. Quem usa o Subversion aqui? É algum. CVS, alguém usa? SourceSafe? Não? Bom, o Mercurial é um outro repositório de código fonte que ele tem umas características diferentes do Subversion que são mais adequadas para funcionar com esse tipo de desenvolvimento que se faz com o OpenJDK. Já faz um ano que existe esse repositório. Em termos de projetos, já existem 25 projetos em cima do OpenJDK. Desses 25, só 13 são liderados pela SAM ou pela Oracle. Todos os outros são liderados por pessoas que não trabalham na Oracle ou na SAM. Então, entre projetos tem o OpenJDK 6, o OpenJDK 7, uma nova máquina virtual chamada da VINTE, projeto COIN, projeto INO2, quer dizer, são vários projetos, alguns eu nem sei o que é. Não sei se vocês sabem. Só queria chamar a atenção que a gente vai ter uma palestra aqui, se não me engano, na sexta-feira do Paulo Silveira que vai mostrar exatamente como é que essa da VINTE VM, que é a máquina virtual, para você poder usar outras linguagens em cima da máquina virtual Java, ele vai falar sobre esse projeto particularmente. Ok. Então, quer dizer, se vocês quiserem criar algum projeto que vocês acham interessante, imagine que vocês acham que a máquina virtual deveria ter alguma coisa diferente, sei lá, qualquer coisa. Sei lá, você quer criar um novo tipo de dados, por exemplo, que você acha interessante, você acha que é interessante ter uma nova versão do tipo de dados de data, que você quer fazer algumas coisas extras. Você pode propor um projeto para o OPJ3K, você vai lá e diz, ah, eu quero, gostaria de fazer um projeto para isso, isso e isso, eu tenho essas pessoas que concordam comigo, e você discute isso na comunidade, os membros da comunidade votam e se o seu projeto for aprovado, ele vira um projeto dentro do OPJ3K oficialmente, vai para o website e você começa a trabalhar nele e todo mundo que quer te ajudar começa a participar também. Então, aqui são alguns outros projetos que foram criados em cima do OPJ3K, como, por exemplo, lá o porte para a BSD, foi o que permitiu uma adaptação desse porte para o BSD, foi o que permitiu o pessoal rodar Java 6 no Tiger da Apple, quando ainda não tinha sido lançado também, foi via OPJ3K. Bom, isso aqui, onde estão as pessoas, onde é que está o pessoal que trabalha com o OPJ3K? Está em todos os lugares. Você encontra pessoas, tanto que fazem, trabalham no OPJ3K no seu tempo livre, que nem trabalham com Java no seu trabalho normal, mas acham legal participar do OPJ3K nas horas vagas como divertimento. Vocês podem achar estranho, mas tem, a noção de divertimento é uma coisa diferente de uma pessoa para a outra. eu estou falando isso, mas eu, por exemplo, nas minhas horas vagas, eu gerencio uma comunidade de open source, quer dizer, nenhum desses trabalhos que a gente faz, nem eu, nem o Bruno, como voluntários de comunidade, nada disso é remunerado e tudo é feito nas horas vagas também. Bom, onde que tem o OPJ3K6? em seis grandes distribuições de Linux, você já consegue encontrar o Java 6, o OPJ3K6, que é o Gentoo, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Debian e mais algumas distros derivadas disso aí, você já encontra o OPJ3K, como o Linux Mint, Simple Maps, Red Hat Enterprise Linux, o CentOS e alguns novos sistemas operacionais como a coleção lá de ports para o FreeBSD, você tem o MacPorts para Mac e você consegue fazer algumas instalações no MacPorts, você consegue fazer a instalação do OPJ3K com esse comando aqui. Tem o OPPSD, OPBSD, NETBSD e uma coisa importante é que é o seguinte, quando a gente fala hoje de software livre, certo? Era muito importante que a gente tivesse a marca virtual Java em todas as distribuições Linux e qualquer distribuição livre que tivesse no mercado. Quando a gente ainda tinha, antes do projeto OpenJ3K, quando você ainda tinha a marca virtual Java proprietária, ela não fazia parte dessas distribuições. Então, por exemplo, você que usa Linux, você tinha que baixar o Linux, instalar o Linux e depois baixar a marca virtual Java do site da SAM para poder instalar a Java. O que isso significa é o seguinte, várias aplicações Java não podiam vir instaladas no Linux automaticamente. Por quê? Porque a marca virtual Java não fazia parte, você tinha que instalar ela à parte. Com o projeto OpenJ3K, essas distribuições todas que a Fabi citou aqui, todas elas já incluem a marca virtual Java. Então, quando você instala o Ubuntu hoje, quando você instala o CentOS, quando você instala o Debian, você já instala a marca virtual Java e automaticamente um monte de programas Java que são livres também já podem ser instalados na sua distribuição. Então, por exemplo, você já pode instalar automaticamente o Tomcat, que é um servidor web, o Open for Business, que foi a palestra anterior, que é um ERP. Você já pode instalar, por exemplo, o Azureus, que chama, que é o client acho que mudou de nome, não mudou de nome, o Azureus, não, que era o client de, alguém lembra o nome novo agora, não? Oi? Vuse, eu acho. Vuse, está certo? Que é um client de torrent, escrito em Java. Então, todas as aplicações que são aplicações livres, escritas em Java, o Free Mind, por exemplo, que é um Mind Map, e mais um monte de aplicações Java que você tem no mercado, todas elas passam a poder ser instaladas no Linux, automaticamente, passa a fazer parte da sua distribuição Linux. Então, isso, dá uma força muito grande para a tecnologia Java, dá uma força muito grande para o desenvolvedor Java, que passa a ter todos os sistemas operacionais à sua disposição, mas, mais importante ainda, é certo? Dá uma força grande para todo mundo que participa desse projeto, porque ele passa a fazer um projeto importante, é importante para a comunidade de Linux, é importante para a comunidade de Mac, é importante para a comunidade de Windows, Java é importante para todo mundo, e o fato de você estar dentro do mundo Linux faz com que essas comunidades todas possam se falar de uma forma muito mais interessante. Então, com o projeto OpenJDK, a gente conquistou um espaço importante para todos nós. Como a gente só tem mais 10 minutos, eu vou passar rápido aqui, que eu acho que o mais importante é a gente ir para a discussão no final. Bom, só sobre a compatibilidade, quando você faz uma implementação em cima do OpenJDK, existe uma licença para você, você tem que passar por uns testes chamados TCK, e existe uma licença que você tem que assinar um que você concorda com essa licença para você poder utilizar esses testes. Bom, vamos lá, passando rapidinho aqui, para a parte de algumas builds compatíveis que foram anunciados. O OpenJDK 6 para o Fedora 8, o OpenJDK 6 mais o ICT para essas versões do Fedora, e mais algumas outras versões de Linux aqui. Aqui tem uma lista de quem, dos grupos que discutem a parte de compatibilidade, de conformância, quem é compatível com o OpenJDK. em termos de infraestrutura, em vez de usar o subversion, hoje o repositório do OpenJDK está usando o Mercurial e os bugs estão no BugZilla, que é uma ferramenta de bug tracking também. Então, esse é o repositório Mercurial, esse é o endereço do BugZilla onde você pode abrir bugs ou acompanhar como é que está o status de bugs do projeto OpenJDK. Bom, na primeira fase eles estavam recebendo pets para o projeto OpenJDK e chegaram a receber um pet a cada dois dias. Olha só como a comunidade era ativa. E agora, na próxima fase, vamos fazer um bug tracking e permitir que todo mundo controle e veja o que está acontecendo com os bugs. Bom, o projeto ainda é um projeto em andamento, acho que esse projeto nunca vai acabar, porque afinal de contas a máquina virtual Java tem que evoluir. Se você entrar aí, você consegue acompanhar o projeto JDK 7, quer dizer, a nova versão do OpenJDK. E o mais importante que eu acho que agora é a parte de discussão é que a gente precisa como país, o Brasil precisa contribuir mais para o OpenJDK. A verdade é que a gente tem muito poucos brasileiros participando do OpenJDK se você olhar para o tamanho da dependência que existe do país em relação à linguagem Java. Um país com investimento que, como diz o Bruno, nunca antes nesse país investiu tanto numa linguagem, com o investimento que a gente fez em Java, a gente precisa também investir em participar da construção dessa tecnologia porque é isso que vai dar a independência de linguagem que o Brasil precisa ter. Então, esse aí é o site do projeto. Você pode se manter atualizado num outro site aqui que é o PlanetJDK que não é o site para quem está desenvolvendo mas para quem quer conhecer o projeto e ver o que está acontecendo. Você pode participar de listas de discussão que o e-mail é esse aí ou esse aqui que é a discussão do JDK 7. Se vocês preferirem só ver o que está acontecendo e não participar não falar nada tem o fórum do OpenJDK que é esse aqui você pode só assinar e ficar ouvindo para ver o que está acontecendo. Agora, a questão que a gente queria fazer é o que eu tenho a ver com isso. Isso é uma coisa tão baixo nível a maioria de nós deve fazer aplicações que você usa a máquina virtual Java mas você não precisa compilar o OpenJDK ou fazer alterações no OpenJDK. Bom, uma coisa interessante é que o OpenJDK quer dizer, essa versão compilada é diferente não é a SunJDK. Esse kit de desenvolvimento que vocês fazem download essa máquina virtual que a maioria das pessoas tem não é o OpenJDK quer dizer, é o mesmo código mas é uma distribuição diferente. Então, a gente precisa começar a usar o OpenJDK para a gente poder manter esse projeto livre. Imagina se ninguém mais usa o OpenJDK e todo mundo sempre pega a máquina virtual lá do site da Oracle agora e usa. Se ninguém da comunidade está interessado nesse projeto um dia alguém pode dizer bom, já que ninguém participa do OpenJDK a não ser eu que sou da Oracle para que eu vou manter esse projeto aberto? Eu posso simplesmente fechar esse projeto de novo e deixo lá morto, quer dizer, aquele código fonte que estava aberto vai continuar aberto para sempre mas se ninguém está mantendo ele vai acabar sendo esquecido. Então, o que vai acontecer agora com a Oracle comprando a Sun? Como vai ser o andamento da comunidade? Será que vai continuar um processo tão aberto quanto era antes? Vai-se ter o mesmo tipo de incentivo para a participação da comunidade como se tinha antes? Não se sabe, hoje tudo é uma incógnita. Então, a única pessoa que pode manter o Java livre para sempre é você, quer dizer, são as comunidades participando e mantendo esse código que está aberto livre e sempre atualizado. se ninguém participar do projeto OPJDK será que esse projeto vai sobreviver? Será que o Java vai continuar livre para sempre? Então, é essa discussão que a gente queria fazer. Passar para o Bruno. Então, pessoal, basicamente, não sei se alguém tem alguma dúvida aí, mas acho que é o ponto que a gente queria passar a isso, que é um projeto, se você considerar hoje, a máquina virtual Java é um dos pilares aí do desenvolvimento de software no mundo hoje. Não só a linguagem Java, você ensina a máquina virtual Java, você roda Java, você roda Ruby, você roda Python, você roda PHP, certo? Então, você tem a máquina virtual Java é o coração de uma série de atividades interessantes que estão acontecendo na área de desenvolvimento. É aonde hoje em dia, todas as linguagens de programação importantes de hoje, todas elas têm uma máquina virtual. Tanto as linguagens livres, como Ruby, como Python, como PHP, como as linguagens proprietárias. O ponto net da Microsoft também tem uma máquina virtual Java. De todas essas máquinas virtuais Java, a máquina virtual Java, desculpa, de todas essas máquinas virtuais, a máquina virtual Java é a mais avançada delas. É a que vem sendo trabalhada há mais tempo, ela já foi reescrita várias vezes. Então, você participar desse projeto é você participar hoje de um dos pedaços de código mais importantes e mais avançados que a gente tem no mundo de desenvolvimento de software. Portanto, é uma oportunidade única para você como profissional, é uma oportunidade única para nós como país, que usamos e dependemos dessa tecnologia. Por isso, essa discussão que a gente quer colocar está em aberto. Vamos estar aqui, eu e a Fabi, estamos aqui, o resto do Campus Party. Quem estiver interessado em conhecer mais, quem quiser saber como participar, quem quiser levar isso para a sua empresa, para a sua universidade, está certo? A gente está aqui para conversar, a gente está aqui na mesa, aqui na área de software livre, está certo? E, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para responder. questões, perguntas? Não? Pergunta aqui. Uma fala da Fabi, quando ela diz agora qual é o destino do JDK com a aquisição da hora. Eu vim acompanhando há algum tempo na comunidade do Muto, por exemplo, muita gente muito iniciante tinha dificuldade de instalar o Java para poder, por exemplo, acessar a área de segurança do Banco do Brasil. E a gente orientava e dava instrução de como instalar. O próprio Linux agora tem um repositório que está mais fácil e mais acessível para fazer isso. Mas, algum tempo atrás, eu percebi, por exemplo, que empresas grandes como o Banco do Brasil sofreu uma mudança, principalmente no trato da máquina virtual. não sei se vocês estão acompanhando isso. Isso seria um reflexo desse anúncio da aquisição da Sam pela Oracle. Não sei se é um reflexo da compra da Oracle. Não sei por que o Banco do Brasil está mudando. Você tem alguma informação? O que eu acho, assim, primeiro que o anúncio da compra pela Oracle no começo do ano, muita coisa ficou parada e muita gente perdeu o foco aí de que a máquina, assim, muita coisa dentro da Sam não acontecia. Então, talvez, tenha algum reflexo nesse sentido. Mas, o que vai acontecer exatamente com a história da compra, a gente não sabe ainda. Na verdade, nesse momento, enquanto a gente está fazendo essa palestra aqui, está rolando uma entrevista coletiva da Oracle anunciando que ela vai fazer uma série de coisas. Tá certo? Então, ou seja, se vocês não estivessem aqui na palestra, talvez vocês já tivessem uma ideia do que vai acontecer. Entendeu? Mas, mas o fato é que, assim, a gente, a mensagem que a gente queria passar aqui é o seguinte, independente do que a Sam está fazendo, do que a Oracle vai fazer, a gente conseguiu que a marca virtual Java fosse liberada como software livre. Portanto, qual é o futuro da marca virtual Java? É o futuro que todos nós aqui quisermos dar para a marca virtual Java. Então, por exemplo, o Banco do Brasil tinha problemas na parte com Linux. Eu sei que o Serpro também tinha algumas preocupações na parte de acessibilidade. Então, cada uma das empresas tem os seus problemas, não são as suas questões que eu gostaria de ver resolvidas. Com o OpenJDK, a gente pode ir lá e resolver esses problemas. Certo? A gente pode engajar o Banco do Brasil para resolver os problemas que o Banco do Brasil tem. Podemos engajar o Serpro para resolver os problemas que o Serpro tem. Podemos engajar, sei lá, o Bradesco para resolver os problemas que o Bradesco tem. Podemos engajar a Petrobras, o Habibs, sei lá, quantas e quantas empresas hoje usam Java pesadamente. Podemos engajar essas empresas todas para que a gente resolva os problemas que cada um tem. Ao fazer isso, nós resolvemos os problemas que todos nós temos. Certo? Porque qualquer linguagem de programação tem formas de melhorar. Mas, em geral, elas melhoram porque tem uma empresa por trás falando, eu vou fazer isso. Com o Java sendo livre, a gente agora pode decidir o que nós achamos que é importante para melhorar. E acho que é isso que dá a longevidade para o projeto, que dá o futuro do projeto sendo garantido. Dois minutos. Bruno, como está dividida a equipe para ajudar o projeto? Está dividida a equipe e tal? Cada equipe faz isso, aquilo? Tem alguma coisa desse tipo? Tem vários projetos dentro do OpenJDK e cada projeto desses na verdade é uma partezinha da máquina virtual. Tem gente que cuida mais do corte, tem gente que cuida de anotações. Então, tem vários grupos, você pode participar de mais um grupo, mas ele está mais ou menos dividido pelas partes. Se você entrar lá e olhar os projetos, são mais ou menos as partes em que está dividido. Tem, por exemplo, projeto que não é de código, projeto de documentação, por exemplo. É que assim, eu já uso o NetBeans e estou estudando o Java e como que eu posso ajudar o projeto e continuar estudando, sendo que eu não tenho capacidade para ajudar ainda o projeto como desenvolvedor? Pessoal, tem uma coisa que vocês podem ajudar. Todos vocês podem ajudar a partir de hoje de uma forma muito fácil. Baixe o OpenJDK, instale e passe a usar o OpenJDK como a sua máquina virtual de desenvolvimento. Está certo? Isso é super simples. Remove a máquina virtual Java da Sun, se você quiser ou deixa lá, tanto faz, mas baixa o OpenJDK, por exemplo, no NetBeans ou no Eclipse, você vai lá e você configura o OpenJDK como a sua máquina virtual de compilação, de teste, não sei o quê. Por quê? Porque se você estiver usando o OpenJDK, você vai perceber quando alguma coisa não funciona, você vai perceber quando alguma coisa está lento e você pode fornecer essa informação de volta e falar assim, pessoal, a coisa não está tão boa como deveria estar ou puxa, está rodando tudo muito bom, etc. Só de você usar já é uma grande ajuda. Está certo? A gente está acabando o tempo aqui, eu queria só fazer uma propagandazinha rápida. A área de software livre tem muito conteúdo, somos a área aqui do Campus Party que tem o maior número de palestras essa semana. Nós vamos fazer, a partir de amanhã a gente vai começar a fazer os workshops ali nas mesas com workshop de robótica e outros workshops interessantes vão rolar. Coding Dojos de várias linguagens, etc. Então vamos fazer bastante coisa bacana. Mas lá fora o pessoal do MCT do Ministério de Ciência e Tecnologia que também está participando aqui da área de software livre que também tem conteúdo tem uma outra grade paralela de cursos de televisão digital. Por que a televisão digital tem a ver com o PJDK? Porque dentro da sua televisão vai ter uma máquina virtual Java. A televisão digital brasileira inclui uma máquina virtual Java na sua televisão. Que máquina virtual é essa? todo o código do middleware de televisão digital brasileira é livre. Portanto, o que a gente quer é que o OpenJDK esteja na sua televisão. Então, você pode ir lá e assistir a grade. Hoje à tarde, por exemplo, quarta-feira, às 15 horas, tem oficina de hands-on... Já passou, né? 15 horas já passou, não. Tinha... Amanhã, a 1 hora da tarde, tem uma oficina de hands-on de Ginga, Ginga J, que é a marca virtual Java para a televisão digital. Tá certo? Amanhã, às 16 horas, tem uma oficina de middleware para a televisão digital. Tá certo? E na sexta-feira, tem o encontro da comunidade Ginga. Então, vai lá no stand do MCT, se inscreve, porque são só 20 pessoas por curso. Então, se inscreve lá para você poder participar. Ok? Pessoal, é isso. Nós estamos ali na mesa do software livre o tempo todo. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, vai lá falar com a gente. Obrigadíssimo. Valeu. Pessoal, eu só vou fazer uma propaganda de mim mesma, que a próxima palestra aqui é sobre integração contínua com o Hudson, que eu vou fazer. Essa palestra não é só para quem... É totalmente diferente dessa palestra que a gente fez aqui. Ela não é só para quem trabalha com Java, embora tenha bastante coisa de Java, ela serve para quem faz desenvolvimento em geral. Eu vou mostrar como é que você faz quando você trabalha em grupos, para você conseguir integrar o código, tornar o ambiente de trabalho mais divertido e como integrar as builds com o Sunspots. Vai ser bem mais técnica que essa aqui. Começa em cinco minutos.